Música Oi, tudo bem? Eu tô aqui na King's Cross Station, que nada mais é do que a estação de trem em Londres Onde rolou o filme do Harry Potter Eu acabei de ser atropelada por um asiático, como sempre acontece E vou mostrar pra vocês como é que é a estação de trem e um pouco da loja Uma lojinha que eles fizeram bem onde seria, teoricamente, a plataforma 3 quartos Vamos lá ver? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e não deixa de dar aquele joinha E também o seu comentário, se você gostou, se não gostou do vídeo e tal Ajuda bastante, tá bom? Música Então, caminhando aqui, a gente tem onde trocar o dinheiro, os cash machines Porque, querendo ou não, aqui é livre, então muita gente trabalha com eu E aqui tem como você comprar o ticket com as pessoas Indicações de plataforma E também nos salões vocês podem ver os horários estrais Umas lojinhas Ó, e também tem uma sessão de informação A gente tá indo lá pra plataforma 9 3 quartos, que é onde fica a lojinha do Harry Potter Que já tem uma grande fila pra tirar foto, provavelmente Aqui, ó, tem todos os horários e pra onde vai os trens e quais são as paradas deles Ó, por exemplo, 19 e 16, tá na hora, normal Ah, agora mudou Mas, enfim Tipo, ele mostra o horário que vai chegar em cada estação, sabe? E até a estação final Que é bem legal Aqui tem o caixa automático pra você comprar os tickets Se você quiser comprar os tickets E logo mais, tem a lojinha Essa fila enorme é pra poder tirar foto Com o carrinho entrando na parede Vou contar pra vocês Só vai ficar aqui, tipo, sei lá, umas horas, assim, esperando O pessoal coloca uns, umas o Sharp Enfim, o negócio E finge realmente que tá entrando dentro da parede Lembrando que lá na plataforma 9 3 4 não existem, né? Só existe a 9, 10, a 11, 3 quartos, tipo, não existe Foi criado depois Conta do sucesso do Harry Potter E pra sinceras coisas, o que são um pouco encarinhas, né? Porque era uma loja oficial E tem uma fila pra entrar na loja Por sinal Tem a foto oficial que você pode comprar E eles também deixam de fazer a foto por celular Agora eu vou esperar um pouquinho aqui na fila pra poder entrar na lojinha Tem bastante gente esperando Primeira vez que eu venho que tem fila, acho que é a última vez que eu fui A primeira vez que eu venho Foi meio cedo, daí por isso que não tinha que ir na fila Mas é um bom ponto turístico pra vocês virem E acredito que tem que vir cedo Pra não pregar essa fila aqui Mas como eu tenho que matar tempo, tipo, por conta de um evento que eu fui mais cedo Então tanto faz, esperar aqui ou esperar em outro lugar Então vamos ver se vocês gostam um pouquinho da lojinha A lojinha tem que ser bem rápida A fila Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que que tem E quanto é que custa as coisas, tá? Bom, tem, tipo, de tudo, assim Tem desde camiseta As plushes Mas acho muito caro, tipo, olha esse plush aqui É tipo 30 libras A gente vê que eu vou assim Dá o que dá Acho legal que eles fazem tudo separadinho por casa E tudo bem temático, sabe? Tipo, uma vela, set up É um pouquinho apertado, mas legal Dark side da bagaça A parte que eu mais gosto É a parte que eles separam por casa, na verdade E eu sou Lufa-Lufa Porque sempre quando faço testes e coisa e tal Sempre cai Lufa-Lufa, então Tem tipo tudo, sabe? Mochilinha A gravetinha Tem um guarda-chuva Tem a luvinha Tipo, fecha o dedinho ou sem dedinho E tem, sei lá, tem até a toquinha Eu toquei quanto a toquinha? Não sei quanto é que é Ah, 14 libras a toca 14 libras a toca Tem o cachecol Tem caneca Tem um estilo original Não se for assim, sei lá Tipo, usando exatamente coisas da Scotland mesmo Tem... Até mochilinha Se vocês quiserem Tem de tudo E tem todas as coisas Caderno Lápis Tudo que eu digo De coisinha Tem de todas as cabeças Mas agora eles estão fazendo também umas comidinhas Antes não tinha isso aqui Tipo, há dois anos atrás É o que é bem montado Tem umas coisas mais caras Dá pra comprar a sua varinha também Do outro lado Essa pra vocês Olha aqui a mais lavadinha Querendo Mas achei que tem bastante cheio A gente dá ver A... Não sei não A pressão meia Ó Tem uns kitens Tudo Umas varinhas Se vocês quiserem comprar as varinhas A varinha da Rimioni É uma caneta, na verdade É uma varinha e a caneta Tem uns... Tem gente em cara Nunca quis usar esse negócio assim Porque... É primeiro que é cara É tipo, nove libras Segundo que alguém ia roubar Esse negócio Certeza que ia roubar Tipo, é um pomo de ouro Que bonitinho Se vocês quiserem Fazer um cosplay O teu óculos Tem vários Caralhante É vontade Como é que fica De levar uma dessas É vontade É vontade Como é que fica De levar uma dessas Meu Deus E também tem os livros Né gente Nada como uma boa história Bem contada Tipo Uns formatos bem legais Diferentes Uns combos E também tem a parte que não é das casas Mas é meio aleatório Tipo Só da corujinha Por exemplo Ou também tipo Ah, não quero comprar uma coisa das casas Eu quero uma coisa genérica Eles tentaram fazer uma parada mais genérica Assim Pra que tu leve de tudo um pouco Eu tenho botões Botões também Tipo Para serem roubados Cinco euros Ah, coisinhas pra colocar no computador E no celular Nossa, esse aqui é muito legal Esse aqui é muito interessante Nossa, que legal Vem 27 com a prova d'água Removíveis Não sei dos quantos Não tem que há um negócio desse É 6 libras Acabei de ver ele Desculpa Não tem que ver 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 Nessa região aqui Depois que você sai Da foto que eu filmei Mais cedo Você pode vir aqui e comprar sua foto Aí fica tipo uma foto lá de boca E outras fotos Combos de fotos e tal E a menina me deu um oi Ai que vergonha É porque ele tem as bolsinhas de todos os tamanhos A grande é 75 A pequena é 55 Libras, gente A gente tá falando de Libras, né Aqui tem o negócio de procurada Caixa A gente pode ver que tem mais outras cozinhas Mas no final Tem as caixinhas pra você escolher Essas varinhas A gente é muito legal Mais um pouquinho de grifinada aqui Querendo não, favoritos Tem até os brasões Se quiserem, eu acho Se eu nem se quiser vem, né? Deve ser, né? Tipo, se quiser também o... O trenzinho é assim de 10 libras Fica à vontade Os personagens do estilo... Tignos Então até é xadrez Fica à vontade Quanto que eu xadrez? Xadrez é 295 Meu Deus Meu Deus Olha só que boneteio Olha a caixinha bonitinha E os pets também Mas eu acho meio feio Se passa a ganhar 5 libras Por isso Chega Se eu pode... Sei lá, talvez dá uma olhada Não sei se eu vou conseguir abrir o nosso Ó E tem a sua varinha ali dentro Olha que ornamental, gente Defeiter Uma caixinha bonitinha Valdemort Narcisa Malcói Tem todo mundo, né? Todo mundo Tem livrinhos pra colorir Tem outros tipos de livros também Tudo da cultura Tudo que puder existir do Harry Potter Tem nessa loja Tudo Não tem escapatório Ah, só comentando o preço das varinhas É 30 libras cada varinha Tem aqui um caixinho do Harry Potter Não sei, o menino deixou aqui Às vezes o preço, tipo, tá nesses quadrinhos, sabe? Tem que encontrar o quanto que é cada vez Não é tão fácil Olha que legal Se você quiser comprar a coleção de varinhas Harry Potter, M.O. Neuron Todo mundo Todas as varinhas Acho que mais que esse quadrinho aqui É R$175 É, inclui quadrinho Com quadrinho Mas, por favor, não encosta Por favor, não encosta Aí eu encostei Tem mais, tipo Olha, pra criar uma Olha só que loucura Uma carta de aceitação Imaginária De aceite, né? Sei lá Mas, por favor Que loucura Eu não vou comprar nada Mas, quem é muito fã Deve ser, tipo, muito mágico Porque ele sabe muito como fazer Da última vez eu comprei essas cartinhas aqui Então já eu tenho umas cartinhas Eu achei elas bem feias, por sinal Por dentro E não aconselho a comprar essas cartinhas Queria ter comprado porque Eu comprei porque era mais barato Era uma coisa mais barata Que eu podia levar daqui Pra não levar em... Deixar em branco Mas, caramba Se eu for comprar Compre um negócio mais interessante Sei lá, um pomo de ouro Vamos pegar Então tá, era isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima aventura Não deixe de deixar o seu comentário Escrever no canal Fica lá, coisa doida Dá, um beijo Fica lá, coisa doida